E aí moçada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Solt Ficha em Brasil. Bom, como vocês estão vendo aí, chegamos aos 55 mil inscritos e vai ter mais sorteio aqui no canal. Dos 50 mil inscritos está aqui o ganhador, o Rafael Dias, beleza? Lá de Vargem Bonita, Santa Catarina. Ele foi o ganhador dos 50 mil. E agora a gente vai fazer dos 55 mil inscritos, beleza? Então, deixa eu pegar aqui, essa aqui vai ser a caixa do ganhador dos 55 mil inscritos. Vamos ver o que vai ter aqui, diz, cara? Aqui, uma Crazy Frog da Yara, um Jig, Tucuna Jig do meu amigo Flavinho lá do Tocantins, um Blister da Camalesma, opa, está filmando errado aqui, um Blister da Camalesma de Free Shed, um Rubber Jig da Yara, mais um Blister aqui da Camalesma, só que agora é um Crazy Movie. Teremos aqui mais um Blister da Camalesma de Camarão, aqui ó, uma Carolina 100, plugzinho da Maruri, uma Zagaia ST, mais um plug. Uma Hummer da Marine Sports, mais um plug. Um Killer Jig da Yara, um Jigzinho de pena. Por último aqui, um Blister, mais um Blister de Free Shed da Camalesma. E ainda, uma Régua da Yara. Deixa eu mostrar essa Régua pra vocês. Vamos ver se eu consigo com a mão só aqui, ó. Aí ó, Régua Zona da Yara. Beleza? Então, esse vai ser o sorteio dos 55 mil, né? Agora, que chegando aos 55. Quando a gente chegar em 60, ele é sorteado. E aí, eu faço o próximo sorteio. Beleza? Então, você tem que deixar seu e-mail aqui embaixo, que você vai estar participando, tá bom? Então, se inscreva no canal, obviamente, deixe seu e-mail aqui embaixo e você vai estar participando desse sorteio, tá bom? É isso aí. Beleza, pessoal? Então, esse vai ser o sorteio dos 55 mil. Dos 50, tá aqui o do Rafael, vou mandar pra ele segunda-feira. E aí, vocês aqui embaixo, nos comentários, vocês deixem aí o seu e-mail, que eu vou entrar em contato pelo e-mail do ganhador. Tá bom? Então, é isso aí. A cada 5 mil inscritos, um sorteio pra vocês. Então, não deixe de se inscrever. Já aproveita, manda pros amigos aí. Que enquanto antes a gente chegar nos 60 mil, a gente já faz outro sorteio, ó. Ó, sorteio dos 60 mil tá aqui, sorteio dos 65 mil tá aqui, sorteio dos 70 mil tá aqui, e eu fiz mais um dos 75 mil. Não tava previsto. Beleza? E esse aqui é do sorteio do Instagram, que tá rolando lá. Se você não tá participando do sorteio do Instagram, dá uma olhadinha lá, que tem um sorteio também rolando neste exato momento, que vai ser sorteado dia 10. Hoje é dia 5. Beleza? Então, é isso aí. Valeu!